1,92 Vejo o muro em cima Só vejo o couro cabeludo das pessoas, mano Só o batimim primeiro, velho A escola era o boneco de Olinda, mano Tata vento, mano Abaixa isso aí, tu, vai, vem bater na tua cabeça São umas piadas muito recorrentes Pela minha altura desacerbada Não era que nem o Kizuna, que tem 1,13 Tem que vir